Seguindo nosso roteiro, então processos de cuidados nutricionais, eu estou na dúvida. Bom, mas eu aplico a triagem ou avaliação nutricional? Essa é a grande dúvida no ambiente ambulatorial e no ambiente hospitalar. Durante muitos anos foram surgindo os métodos de rastreio e esses métodos foram comparados às ferramentas de avaliação nutricionais. E algumas dessas ferramentas, alguns desses métodos de rastreio, eles acabaram se comportando como uma ferramenta de avaliação. Eles foram tão objetivos e ao mesmo tempo tão completos, que eles começaram a substituir os métodos de avaliação. Vamos ver nesses exemplos aqui. Nós temos aqui o MUST, o NRS 2002, o MUST muito usado em idosos e o MINI, que surgiu como método de rastreio e hoje já é considerado de avaliação, também é o padrão ouro para idosos, como ferramenta de detecção de desnutrição. A avaliação subjetiva global e o SNEC correndo por fora, não é ainda dos mais usados, principalmente esses quatro. Então vamos lá, essa é uma tabelinha de um artigo que tentou comparar todos esses métodos. Então nós temos aqui em cima as ferramentas de screening ou de triagem, quais os parâmetros antropométricos da dieta eles usam, a doença e o exame físico. Percebam que todos eles utilizam parâmetros antropométricos e relacionados à dieta. A maioria deles usa a doença, a gravidade da doença e apenas alguns o exame físico e eu vou ressaltar exatamente aqueles que usam o exame físico, estão aqui embaixo, que são exatamente os métodos de avaliação. Por isso são os mais complexos. Então veja, o MUST e o MST usam as mesmas alterações, alteração no peso, IMC, redução do apetite, mas o MUST usa a presença de doença aguda. Em compensação, o NRS usa os três principais pontos. Então eu havia dito para vocês que a perda de peso não intencional e a redução da ingesta eram os dois principais. O terceiro principal ponto é a redução do IMC. Cada índice de sozinho não é o suficiente para detectar, mas quando nós juntamos todos eles, se o paciente tiver alteração nos três, esse paciente tem um alto risco nutricional. Além disso, o NRS, ele considera o diagnóstico e a gravidade desse diagnóstico. Vocês vão ver a seguir, a doença. O SNEC tem alguns pontos da antropometria e da dieta e na avaliação eu chamo a atenção do MINI. No MINI, nós ressaltamos circunferência do braço, da panturrilha, a história da dieta, o apetite. Nós temos perguntas sobre a alimentação do indivíduo, se ele come sozinho, se ele tem depressão. Então, temos relacionados aqui exames laboratoriais, até uma percepção do próprio indivíduo e a avaliação subjetiva global, que eu também vou falar um pouquinho mais, é o mais antigo deles e é o mais estabelecido na literatura. Vamos seguir em frente, o MUST, eu já havia dito, o IMC, cada um com um ponto, perda de peso em três a seis meses, quando essa perda é de menos de 5%, zero, 5% e 10%, um ponto, mais de 10%, dois pontos e a doença aguda ou uma alteração na ingestão nos últimos cinco dias. Isso tem um risco nutricional, se ele apresentar dois ou mais pontos, você deve direcionar esse indivíduo para o hospital como uma referência numa equipe capacitada. Se ele tiver um ou nenhum ponto, você vai repetir esse screening ao longo de um tempo. no caso do MINI, é bem interessante, coloquei para vocês um link lá no canal e lá na plataforma, para vocês terem acesso à versão em português desse questionário e vejam, ele tem um questionário, são seis perguntas iniciais e não são perguntas daquela somente sobre a ingestão, vejam que a primeira pergunta é sobre a ingestão, a segunda é sobre a perda de peso, a terceira já é de mobilidade. Se está restrito ao leito ou à cadeira de roda, passou por algum estresse psicológico, tem algum problema neuropsicológico e aqui o ruim é o zero. Ao contrário de outros scores em que a pontuação, quanto maior o ponto, maior a gravidade, aqui não. Se o paciente tiver menos de 11 pontos, 11 ou menos pontos, ele está sob risco nutricional e você deve seguir na avaliação detalhada. Seguir como? Tem mais de 12 perguntas e aí sim é uma avaliação mais completa. Você vai buscar até algumas alterações do exame físico, perímetro braquial, modo de se alimentar. Esse aqui é excelente para o paciente idoso, especialmente o paciente ambulatorial. Agora, nós temos o que é o mais utilizado atualmente no ambiente hospitalar. O NRS 2002, que foi a data que foi publicado, nós temos uma etapa inicial em que nós fazemos quatro questionamentos. O IMC dessa pessoa é menor que 20,5? Houve perda de peso não intencional em três meses? Houve diminuição da ingestão na última semana? Ou ele é portador de alguma doença grave, mal estado nutricional prévio ou ele está na UTI? Qualquer resposta positiva, eu vou passar para a segunda etapa. Então, vejam que, apesar de ser um exame de screening, a segunda etapa complementa e, de maneira simples, você consegue ter uma avaliação mais global. Então, esses métodos de rastreio acabaram sendo validados e essa validação determina que ele tem componentes em que eu consigo diagnosticar a doença que eu estou querendo, que é o risco de desnutrição. Além disso, esses testes nutricionais, eles são consistentes. A mesma pessoa aplicando, não existe uma grande variabilidade. Eles são muito confiáveis. Se eu aplicar e um outro colega também aplicar, não há grande variabilidade, mesmo que nós apliquemos em momentos diferentes. é lógico que um espaço pequeno de tempo, mas não há uma variabilidade interobservador. Eles são muito confiáveis. Por isso, foram traçados como um exame de screening. Vamos ver aqui, na etapa final, nós percebemos que esse score tem considerações sobre a situação nutricional, quanto maior o ponto, maior a perda de peso, ou mais precoce isso, ou o IMC menor, ou ainda a ingestão alimentar cada vez reduzida. Vejam, três pontos se o paciente se alimentar entre 0% e 25% das recomendações na última semana. Ou se ele perdeu 5% do peso em um mês, ou 15% em três meses. Um ponto, ele se alimenta, mas é entre 50 e 60. Além disso, a gravidade da doença entra como um pontuador e isso tem expectativas prognósticas. a gente tem vários estudos sobre NRS em pacientes com doenças crônicas, hemodiálise, cirúrgicos, clínicos, HIV. Então, é um score muito utilizado no ambiente hospitalar e muito útil. Vamos só fazer aqui uma ponderação sobre o NRS, porque realmente ele é o mais utilizado no ambiente hospitalar. Agora, nós precisamos ter uma necessidade de um plano nutricional. Eu vou fazer um suplemento, vou fazer uma terapia enteral, eu vou colocar uma terapia parenteral, se ele tiver 3 ou mais pontos no score de risco. E esse paciente, ele pode ter 3 ou mais pontos no score, dependendo da gravidade e do quanto ele está desnutrido ou subnutrido. Então, esses aqui são os exemplos. Uma lembrança, se o paciente tiver mais de 70 anos, ele já tem mais um ponto no risco nutricional dele. Então, não é tão difícil assim ele atingir os 3 pontos. O que a gente tem que fazer é aplicar. Durante esses anos todos, eles tentaram exatamente designar algumas ferramentas para detectar o déficit energético proteico. E não só detectar isso, mas essas ferramentas, elas devem ser boas para prever a subnutrição e prever algumas complicações. O que não acontecia na avaliação nutricional mais ampla. Eu estava detectando tardiamente, então eu não conseguia prever a complicação disso. Nesse momento, é muito interessante eu falar do histórico da avaliação subjetiva global. É um score que foi descrito em 1982 por esses dois autores. Foi publicado no New England e era basicamente para pacientes cirúrgicos. distribuindo entre bem nutrido, moderadamente desnutrido e gravemente desnutrido. Essas duas últimas classificações davam uma predição de infecção hospitalar de uma sensibilidade de 82% e uma especificidade de 72%. Ao longo dos anos, isso foi padronizando e mudando. O score, a avaliação subjetiva global, começou a enfocar um pouco na detecção de perda muscular, até na presença de edema, perda de tecido subcutâneo. E eles incluíram a história de perda de peso, alteração na ingestão que eu já falei, sintomas gastrointestinais, até a capacidade funcional. Essa foi a grande modernização. E a demanda metabólica por alguma doença subjacente. É importante destacar que qualquer tipo de ferramenta deve evitar algumas informações que sejam redundantes. Então, se o paciente tem anorexia e porexia e você pergunta se ele tem náusea e vômito, ou você pergunta se ele está ingerindo adequadamente a dieta, muito provavelmente ele vai ter uma positividade para todas essas perguntas. Isso vai levar a uma redundância e, às vezes, uma pontuação mais alta. Então, é importante você saber qual é o sintoma mais importante. É a redução na ingestão? Então, essa é a grande pergunta. E tentar diferenciar um pouco a anorexia de outras condições que levam a dificuldade na deglutição. Ao longo dos anos, nós substituímos o moderadamente desnutrido para uma suspeita de desnutrição e mantivemos o gravemente desnutrido. A avaliação nutricional também se expandiu para os pacientes não cirúrgicos, mas isso não foi suficiente, porque começou a ser muito complexo. Até que, recentemente, fizeram vários estudos, e essa é uma revisão sistemática do pessoal de Porto Alegre, para saber o quão essa avaliação subjetiva global é útil comparado aos testes de triagem. Então, eles pegaram 21 estudos, entre eles clínicos cirúrgicos ou até com pacientes de ambos os tipos, tentaram investigar as complicações cirúrgicas e não cirúrgicas, a coleta dos testes foi feita entre 40 e 72 horas no máximo, e a maioria das vezes era apenas um investigador, ou seja, diminuindo muito a variabilidade de inter-observador, que às vezes acontece nesses testes. Eles analisaram também alguns estudos, analisaram o estado funcional, as medidas antropométricas. E qual foi a grande conclusão? A grande conclusão é que, entre os métodos de rastreio, esses aqui, NRS 2002, o MUST e o MINI, que na época ainda era considerado método de rastreio, acabaram sendo tão bons, ou às vezes até melhores, do que a avaliação subjetiva global, especialmente na predição de risco de complicação. Ou seja, é exatamente aquilo que a gente queria. Uma ferramenta que conseguisse detectar precocemente a desnutrição e prever qual é o grau de complicação disso. E a conclusão da revisão sistemática foi bem pontual. Comparando aos dados laboratoriais e aos dados antropométricos, a avaliação subjetiva global foi tão boa quanto esses métodos. Porém, em relação aos diversos tipos de métodos de screening, os métodos de screening foram tão capazes, ou até mais acurados do que a avaliação subjetiva global, em detectar importantes alterações do estado nutricional. Essas alterações foram mais detectadas por que métodos? No caso, o NRS, em paciente cirúrgico ou clínico, ou seja, no ambiente hospitalar. E no caso do MINI, no ambiente entre os idosos, preferencialmente também no ambiente hospitalar. Nós temos o MUST para o ambulatório, mas dá para aplicar o MINI para o ambulatório também. E no final, uma conclusão que não é o ideal, mas infelizmente nós não temos ainda o padrão ouro. E eles sugerem muitas coisas, como outros estudiosos vêm sugerindo. Será que não é hora da gente tentar englobar mais de um método, comparar esses métodos? Será que não existe nenhum método que consiga ser o mais preciso de todos eles? Infelizmente, essa resposta ainda não está definida. Eu, particularmente, acho que não adianta a gente tentar juntar métodos, aumentar o número de questionamentos, aumentar a quantidade de score. A gente tem que ser mais precoce, buscar mais vezes a detecção nutricional. Então, como mensagens finais que eu teria que passar para vocês. Primeiro, se vocês tiverem algum conhecido, alguma pessoa próxima, e essa pessoa não tem acesso ao médico, peça para ela perguntar para o familiar, para o irmão, para o pai, para saber se essa pessoa está perdendo, está tendo algum grau de desnutrição, está sob risco nutricional. Então, no público, a Aspen determinou ali cinco perguntas, muito simples. Essa pessoa tem uma perda de peso não planejada? Está perdendo o apetite? Ela não se sente capaz ou está incapaz de se alimentar? Ela só consegue se alimentar com pequenas quantidades? Ela se sente cansada ou fraca? Ou ainda há acúmulo de líquido? Então, esses cinco pontos sugerem que essa pessoa esteja num risco nutricional. Isso é para o público. No ambiente do profissional de saúde, que não está capacitado, ao contrário de vocês que estão assistindo essa aula e vão ter esse curso, exatamente para poder se capacitar em fazer uma triagem nutricional, no ambiente de saúde pública, esses seis parâmetros avaliados, que são muito semelhantes aos anteriores, são os principais. Se houver ingestão inadequada e perda de peso, esse paciente está sob risco nutricional. Dois desses parâmetros são essenciais para determinar o risco nutricional e encaminhar para o planejamento. Perda de tecido subcutâneo, cúmulo de líquido, redução do estado funcional e eu chamo atenção da força de preensão palmar. No ambiente hospitalar, aí já é um profissional capacitado, você tem uma fase inicial. Lembrando que o NRS, apesar de ser descrito como triagem inicialmente, ele se mostrou um método simples, prático, barato, aplicável à beira do leito, aplicável no ambulatório e no ambiente hospitalar. E mais do que isso, ele foi validado, ele tem uma confiabilidade alta, consistência, não tem muita informação redundante. Portanto, ele é um método excelente de triagem e hoje está sendo encarado como um método de avaliação porque tem essas perguntas na segunda parte. como está a situação nutricional desse seu paciente? Qual é a gravidade da doença dele? E aí, pelo score de risco, você vai depois fazer uma avaliação mais minuciosa, sim, mas só com esse método de triagem, você já consegue fazer um planejamento e encaminhá-lo para um nutrólogo, para um nutricionista ou determinar que ele vai fazer uma investigação daqui a uma semana. Certo? Como mensagem final, é isso que eu queria passar para vocês, que a avaliação de pacientes desnutridos ou daqueles sob maior risco nutricional deve ser incorporada no chamado processo de cuidados nutricionais dos médicos, enfermeiros, nutricionistas e farmacêuticos. É isso. Obrigado, tá, gente?